Música Então novinha, então novinha Eu vou mulher, tu tá carada, vem na bunda e começa a rir Eu vou mulher, tu tá carada, vem na bunda e começa a rir E que que você gosta muito Assim tu me excita Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim O vão vai conhecer o inferno, esse é o inferno O limite dos prazeres O vão vai conhecer o inferno, esse é o inferno O limite dos prazeres Desce re se rebolando Lesce re se rebolando Olha como ela vem Lesce re se rebolando Lesce re se rebolando Alla farmacê radius Parma cê, parma cê Isso é cima do meu grão Farmacete, farmacete, em cima do meu grão Então novinha, então novinha Eu vou mulher, tu tá carada, vem na bunda e começa a rir Eu vou mulher, tu tá carada, vem na bunda e começa a rir E que que você gosta muito Assim tu me hesita